O que faz a DPZ IT uma agência tão querida do mercado é o que faz ela tão querida por nós, clientes. Então é uma turma que está lá levando a sério o legado que eles têm na mão. A DPZ IT é uma agência que carrega o DNA de boa propaganda da DPZ, mas ao mesmo tempo se modernizou, ao mesmo tempo tem de fato novas lideranças e lideranças muito promissoras, seja para a agência, seja para o nosso mercado. A agência da DPZ tem sempre uma postura altamente profissional, uma postura altamente ética e a indicação dela para o Caboré é muito merecida, super merecida. Acho que hoje você consegue ver uma agência revigorada que está pensando no futuro da propaganda da indústria. Está sendo construída uma agência cada vez mais eficiente, cada vez mais moderna e em nenhum momento se deixou de lado o componente humano, que é o grande capital do nosso mercado. Esses elementos que fazem com que a DPZ IT seja tão querida. Eu acho que eles são merecedores. Está mais do que merecido essa indicação. Eu acredito que a DPZ IT merece ganhar o Caboré 2017. O Caboré deste ano, quem merece é a DPZ IT. Eu tenho certeza disso e se você refletir com boa vontade, vai concordar comigo. Sucesso! Tchau! Tchau. 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 Obrigado.